O sentimento do meu coração é que Deus nos chama nesse tempo para ser uma escola, uma escola da graça de Deus, das coisas simples do Evangelho. A gente não é uma escola de métodos, a gente é uma escola de vida, é isso que eu quero ser e entendo que o Senhor nos convoca a ser. E é por isso que a gente está abrindo escolas, como a escola Telos. A escola Telos tem uma filosofia muito simples. Muita gente não pode dar a vida inteira para a obra missionária, porque Deus tem outros planos para a sua vida, mas Ele pode separar um ano da sua vida para dedicar o Senhor em consagração ao Senhor. E a escola Telos é isso, jovens que oram e dizem, olha, eu não sei se eu vou dedicar a minha vida toda para ser um missionário um dia. Quem sabe, alguns até são depois, se entendem o chamado. Mas alguns dizem, não sei se é isso. Mas eu posso dedicar um ano da minha vida. E aí então, durante um ano, nós treinamos essas pessoas. E essa escola não é uma escola teórica, porque a gente entende que se você tem um ano, você não tem tempo a perder. E você está com vontade de exercitar alguma coisa. E então a gente começa, nesse período, a fazer o preparativo para o ano que vem. E você vai estudar algumas matérias online para isso. Depois, a partir de janeiro, você começa um treinamento prático que dura em torno de 15 dias. E vai para o primeiro campo missionário. Fica lá um tempo, volta. A gente faz uma avaliação. E aí, o que você sentiu? Como é que foi? Qual foi a deficiência? Qual foi a área que você precisa de crescimento? E a gente dá, então, essas habilidades, esses cursos outra vez. E aí, vão lá e passam outro tempo. E assim são várias experiências missionárias. Dentro da cidade, no interior, lá no sertão, lá nos ribeirinhos da Amazônia. E pelo menos um país estrangeiro, onde essa pessoa possa ter contato com missões internacionais também. E eu estou orando a Deus para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo que ouçam o chamado de Deus e que tenham a coragem de dedicar um ano da sua vida para um projeto desse. A gente limita a idade, não é? De 18 a 30 anos. Por quê? Porque conviver não é fácil. Porque esse ano você vai conviver intensamente com seus colegas. E vai ser um aprendizado de vida. Aí a gente agora criou um segundo nível, que é aqueles que vão trabalhar só, exclusivamente, na Cristolândia. E a gente estendeu a idade até 45, não é? E eu já estou orando pelo sênior. Porque eu já estou chegando lá, não é? Já passei de lá, então... E quem sabe, não é? Eu possa ficar um ano no sênior, não é? Para um outro projeto. E aí a gente vai fazendo a obra de Deus. Talvez você não possa ficar a vida inteira, mas talvez você possa, em um determinado momento da sua vida, dedicar um ano da sua vida a um projeto missionário de Deus. E isso vai ser uma grande bênção. Então, se Deus toca o seu coração com relação a isso, porque a palavra de Deus diz que a gente ora. E a liderança dessa igreja está orando. Alguns irmãos estão orando. Eu vou desafiar você para orar por isso também. E é o Senhor da Seara que manda os obreiros. Então, o que eu posso fazer é orar, preparar as coisas para você, porque só o Senhor pode dizer, estou escolhendo você para você fazer essa oferta de amor, um ano da sua vida. Alguns, quando ouvem esse tipo de chamado de Deus, dizem assim, eu queria dar todo o dinheiro que eu tenho, mas não queria obedecer a Deus. Mas, às vezes, o que Deus quer, não é recurso financeiro não, viu, querido? O que Deus quer é compromisso. É a gente dizer, estou aqui para servir, não é? Então, ora por isso. E se um dia o teu filho bater lá na tua casa e disser assim, vou dar um ano da minha vida, você seja o primeiro a dizer, vou abençoar você, porque se ele ouviu a voz de Deus, não impeça. O que é coisa boa é ouvir e obedecer a voz do Senhor.